Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Pra mim, como gosto de dizer sempre, aquele momento gostoso do dia, que é o momento do nosso encontro, pra falar de temas relevantes, que fazem diferença no nosso dia a dia. Temas que abençoam a nossa vida, abençoam a minha vida, abençoam a sua vida e que você tem efetivamente confirmado isso pra gente através das nossas redes sociais, através das nossas formas de contato. A nossa oração é que nós possamos continuar sendo esse instrumento de divulgação do amor de Jesus, fazendo esse amor de Jesus chegar até você, fazer diferença na sua vida a cada dia. Isso é muito bom e que esse amor, ele possa efetivamente cobrir a tua vida, estar com você e que você possa reconhecer em quem te oferece esse amor, como Senhor e Salvador da tua vida. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui no Cabeça Pra Cima e também em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema interessante, que mexe um pouco com a nossa curiosidade. porque na verdade o que para alguns de nós, aos nossos olhos de leigos, o que pode parecer como um dia a dia de trabalho comum, esse dia para esse profissional pode significar a diferença entre a vida e a morte. Existem muitas profissões que elas são caracterizadas por situações inusitadas e situações perigosas. E os profissionais que as escolhem, eles vivem diariamente situações de risco. No Cabeça Pra Cima de hoje, nós queremos trazer até você alguns desses profissionais e vamos entender um pouco mais sobre as suas profissões de risco. Começamos com o nosso informativo e já já apresento os nossos convidados de hoje. Enquanto para uns, escolher uma profissão é escolher fácil, para outros, pode tornar-se uma tarefa árdua. Existem algumas profissões de risco que muitos evitam a todo custo, mas que alguém tem de fazer. Enquanto algumas profissões se baseiam numa rotina, num escritório, atrás de uma mesa, outras podem trazer risco para a saúde. Substâncias tóxicas, doenças infecciosas, ferramentas, máquinas perigosas e condições arriscadas são rotina no expediente de muitas pessoas. O trabalho em indústrias de processamento de carne, por exemplo, é considerado um dos mais insalubres do Brasil. Os casos de acidentes são diversos. Em 2012, por exemplo, quatro pessoas morreram devido à liberação de um gás tóxico em uma indústria em Batacoaçu, Mato Grosso do Sul. Em 2008, também no Mato Grosso do Sul, um vaqueiro foi atingido por 20 barras de ferro de 35 quilos cada, enquanto ajudava na manutenção do frigorífico. Ele acabou falecendo. Expostos diariamente a riscos, um simples dia de trabalho para estes profissionais pode trazer prejuízos significativos à saúde. É isso aí. E hoje a gente quer conversar com você sobre profissões de risco. Existem muitas, existem aquelas profissões que elas, por si só, elas já colocam você numa situação de adrenalina. Uma profissão, foi citada aí até no nosso informativo, aquelas profissões de escritório, etc., que parecem mais sedentárias, elas também têm o seu risco. Mas não é desse risco que a gente quer falar, não. Hoje eu convidei aqui no estúdio, e nós vamos conversar com ele, o Rômulo Vidal. O Rômulo, ele foi policial do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro, de 2006 a 2014. E atualmente ele está lotado na Coordenadoria de Comunicação Social da Polícia. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Agradecer a você, a produção do programa. Agradecer em especial ao comando da Polícia Militar, o Coronel Derlei, coordenador da Coordenadoria de Comunicação Social, que liberou para eu estar aqui, falando um pouco do risco de ser um policial militar no Rio de Janeiro. É verdade. No Rio de Janeiro, em qualquer lugar, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, depois tu vai me responder, mas ainda está aquele momento que diz assim, o lugar mais inseguro é do lado de um policial. Isso ainda está valendo aqui no Rio? Não, eu acho que, eu diria que não, porque... Eu acho que o policial, ele ainda é uma referência de um porto seguro, digamos assim, pela ostensividade que ele passa, né? Que se você parar para pensar, onde tem uma viatura, já é mais difícil de acontecer alguma ocorrência, algum roubo, alguma coisa. Perfeito. Nessa referência é porque o risco, a vida do policial, esse trabalho é tão arriscado que você estar ao lado de um policial pode te colocar na mesma situação de risco que é essa profissão. A gente vai aprofundar, a gente vai aprofundar essa história. Eu estou falando pelo lado bom, não estou falando pelo lado normal da questão não, tá bom? Gente, quero apresentar para vocês também a nossa segunda convidada de hoje, e a Denise Só, que não vive só nunca, ela é a primeira mulher dublê no Brasil. E ela está no ramo de dublagem há mais de 20 anos, é isso tudo? Mais de 30. Mais de 30 anos, desde menininha, né? Você nasceu fazendo dublagem. Muitíssima obrigada por estar aqui com a gente no Cabeça Brasileiro. Obrigada, obrigada também pelo convite, por falar sobre a nossa profissão, que também é realmente muito interessante. Verdade, interessante é um nome interessante para a sua profissão, né? Você é a primeira mulher a ser dublê aqui no Brasil, como é que é isso? É, que começou tudo, antigamente fazia, as cenas eram muito homens, né? E em 84, para trás, não tinha as cenas de ação que tinha hoje, né? Então, a Rede Globo, na época, ela, com armação limitada, colocou um italiano, Giancarlos Bastianoni, para dar um curso para a gente, aperfeiçoar o que a gente já sabia, né? E foi aí que surgiram, né, a seleção das meninas e eu entrei nessa seleção e fiquei, né, trabalhando até hoje. Olha só, olha só, vamos entrar no mérito dessa questão, entrar no mérito dessa questão. O que leva uma pessoa a escolher uma profissão de risco? Tem características especiais? Eu acho que, eu nem qualifico, eu tenho uma forma de chamar que é como se fosse uma vocação. No caso da minha profissão de policial, muitas pessoas entram, querem entrar na polícia agora porque acham que é um emprego público. A polícia não é um emprego público, a polícia é uma vocação. Ele tem que ter um dom para aquilo ali, entendeu? Eu acho que a pessoa é vocacionada naquilo também, ele tem que ter muito amor que faz, assim como a dublagem também, né? É, é, concordo. É muita vocação, eu acho. Eu acho que, querendo ou não, as pessoas que entram nesse... São, ao mesmo tempo, um pouco destemidas. Eu acredito que o policial, ele tem que gostar também, né? Muito da profissão. Muito, muito. Muito, que se não, não vai. É a mesma coisa de ação, dublê de ação, porque tem que gostar, tem que exercitar, tem que praticar. É, não pode ser uma pessoa, como todo mundo fala, ele é maluco, né? Todo mundo fala, ah, é maluca. Não, não, não sou maluco. É, tudo é feito à base de treinamento, né? Exatamente. As profissões são bem parecidas, né? Assim, o excesso de treinamento, ele te dá facilidade de você, na hora, executar a tarefa real. Exatamente, é. E eu acho que isso é o diferencial do maluco para o profissional. É que a tua técnica, você fica tão bom, que você... O medo, que é importante também, né? Porque o medo coloca o limite, né? Verdade, verdade. Se nós não temos... Realmente, se você não tem medo, é maluco, né? Então, assim, as nossas técnicas, né? Então, faz que a gente faça essas coisas sem um pouco menos destemidos, né? Eu fico pensando assim, certamente que uma das características, né, de profissionais de risco é a ousadia, né? Ousadia, mas tem que ser essa ousadia com responsabilidade, né? Com total responsabilidade, porque muitas vezes até as crianças têm esse sonho, né? De ser um policial. Eu acho que se eu fosse olhar a resposta que eu mais ouço de criança, a criança sempre passa, o menino passa pelo sonho de ser bombeiro. Não é verdade? O menino sempre quer ser bombeiro, né? Porque tem aquelas coisas dos momentos de salvamento, das ações de salvamento. Com certeza. Mas não é só aquilo, é o que você estava dizendo, requer treinamento, requer uma vocação, requer uma responsabilidade, não pode ser maluco, né? Sim, é maluco. Porque a profissão, ela não é só aquele momento da adrenalina, aquele momento da situação de risco. É, e no caso da polícia, especificamente falando, a responsabilidade não só com a nossa vida, com a vida do policial, como a vida de terceiros, né? Com a vida da sociedade, porque o policial, ele sai da sociedade, ele é inserido na corporação, ele passa por um treinamento, ele se dedica àquilo ali, ele faz o melhor para salvar ou para ajudar uma pessoa que ele nem conhece, entendeu? E muitas das vezes aquelas pessoas não reconhecem aquilo. E eu me pergunto hoje em dia, por que que você, por que que o policial sai de casa, deixa sua família, seu filho, esposa, coisa e tal, e entre aspas, do jeito que está a violência, não sabe muito bem se vai voltar. E para salvar pessoas e para se dedicar a pessoas que ele nunca viu. É, mas esse negócio de reconhecimento não é só com o policial, com a nossa também. Tanto que, lá fora, filme make-off, né, são super bem vistos, né? Já aqui no Brasil não escondem a vida do dublê. O ator, ele igual faz questões, ah, fui eu que fiz, entendeu? Isso nem sempre pode, porque como é que você vai botar filmes de milhões, o ator, para correr risco? Acaba o filme, entendeu? Por mais que tenha o seguro da cena e tudo mais, mas o dublê também, lá fora tem um Oscar. Não é uma importância, não é uma importância. Se o dublê morrer não tem importância. Não, aqui é mais do que obrigação dela, ela está aí, está sendo paga para isso, foi a profissão que ela escolheu. É isso que a gente escuta, entendeu? Exatamente, geralmente essas nossas profissões que a gente corre risco, geralmente, infelizmente, não são reconhecidas. Repara só. Se tem uma profissão que, onde o anonimato, ele é assim, monumental, é na sua profissão, né? Nessa profissão de dublê. É, aqui no Brasil, então, fazem isso direto. Escondem o dublê, entendeu? Entendeu? Às vezes que aparece um programa falando, ah, o dublê fez assim, correu assim, ou foi o que aconteceu uma vez comigo, ah, saiu em todas as matérias. Deixa eu falar coisas boas da nossa profissão, não. Eles querem, ah, sofreu um acidente, se machucou, quase morreu, entendeu? Isso eles sabem... Esse ponto é interessante que ela falou, porque os erros sempre aparecem mais do que os acertos. Em todas as profissões, em tudo, né? Os erros sempre estão mais em destaque. Mas sabe, Rômulo, eu acho que essa é uma característica do ser humano. Você já viu, né? Vocês já viram. E você também que está nos acompanhando, pode prestar atenção numa história dessa. A gente teve um erro, uma situação de erro, todo mundo fala, todo mundo chama atenção. Não, não é só a imprensa, não. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós valorizamos, né? Valorizamos, damos destaque, mas quantas vezes nós vamos comemorar as nossas vitórias, as coisas boas que fazemos, né? Quanta dificuldade a gente tem de valorizar as coisas certas, né? A gente acaba valorizando e dando destaque exatamente para o erro, para as situações de conflito, essa questão toda. Eu, ontem eu recebi um postzinho pelo Facebook, que talvez tenha até me chamado a atenção de uma maneira especial por conta do programa, né? Que eu estava olhando um pouquinho, lendo a respeito disso. Mas recebi esse post e até compartilhei, porque assim, era um post de um policial que uma criança sofreu um acidente e ela estava lá, muito aflita e tal, no chão esperando socorro. E esse policial, com todo carinho, ele deitou no chão, né? Deitou no chão e ficou, você viu? Ficou apoiando a criança, conversando com ela, acalmando essa criança da maneira mais extraordinária, até que o socorro chegasse, né? E no momento que o socorro chegou, ele passa a bola, né? Passa o bastão do trabalho e sai de cena. E aí as pessoas diziam assim, ah, está vendo? A imprensa não mostra isso, isso a imprensa não fala. Mas e nós? E nós? E nós olhamos e nós prestamos atenção para essas coisas? A gente tem que ter o nosso olhar. E independente da imprensa, vamos divulgar, vamos divulgar as coisas boas. Foi um ótimo destaque isso. Porque a primeira coisa que você, o policial, eu costumo falar que geralmente ele é sempre um dos primeiros a chegar. Seja ele na folga, porque o policial é policial 24 horas. Se eu estiver passando aqui, eu ver alguma coisa que eu possa ajudar, alguma coisa, eu vou parar meu carro, eu vou... A gente tem isso no sangue, a gente tem isso de servir. O lema da polícia é servir e proteger. Tipo, a gente parece que vai, com o tempo, vai... Eu vou fazer esse ano, 16 anos na polícia. E, com o tempo, parece que isso entra em você de uma forma que você meio que esquece de você. E, às vezes, você vê uma árvore pegando fogo ou um gato em cima da árvore. Você não liga o 9-3, você liga o 9-0. Mas eu também tenho visto muita coisa pelo próprio Face. Vários policiais, eu gosto muito de cachorro, cavalo, né? E trabalho com eles também, né? E, assim, eu vejo muito policiais hoje em dia, né? Isso também é uma coisa legal de se falar. Eles salvando a vida de cachorrinho em bueiro, até mesmo de um tiroteio. Tem vários casos. Sim, porque durante muito tempo, algumas pessoas tinham a figura que o policial era aquele cara que dava tiro, que só fazia aquelas coisas que combatia. E estão mostrando muito esse lado agora. E é um pouco por isso que a gente também está querendo conversar hoje aqui, sobre essas profissões de risco, né? Não podíamos deixar de falar sobre o policial, a sua profissão também de dublê, né? Porque tem a ver com o nosso dia a dia e são profissões que realmente precisam ser valorizadas. Eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha, vou para o intervalo. E eu quero voltar com vocês, também falando um pouquinho quais são os maiores riscos na profissão de cada um de vocês, né? Quando vocês olham assim, o que que, né? Esse dia a dia faz sentido para vocês dizer, você até já usou uma expressão um pouquinho dessa ordem, né? Mas lá no início eu estava falando. A gente olha, acha que é um dia a dia de trabalho comum. Mas, nas profissões de vocês, de repente, situações que vocês vão enfrentar. Cada dia pode fazer a diferença entre a vida ou a morte. E se é assim mesmo, é exagero. Vou para o intervalo e vocês me respondem já já. Vamos lá. Isso aí, você já parou para pensar e até para valorizar algumas profissões que a gente lida com elas no dia a dia. Mas, muitas vezes, o nosso olhar é como se fosse uma profissão como outra qualquer. Mas, na verdade, não são. Elas são profissões diferenciadas, porque aquele profissional, ele está pondo a sua própria vida em risco, né? Precisa adrenalina. O exercício da profissão, no dia a dia, viver essa realidade de risco, faz perder o medo? Faz esquecer aquela história do frio na barriga? É aquilo que eu te disse. O medo a gente nunca pode perder. Nunca pode. Mas perde? Não, a gente não perde. Não, não, não. Porque o medo, ele faz parte, entendeu? É onde, como eu falei, coloca os nossos limites, entendeu? Então, você não pode ficar totalmente destemido, entendeu? Porque é aí que acontecem os acidentes. Por exemplo, quando eu vou fazer a minha cena, por mais que eu tenha feito, para pegar fogo, é como se eu estivesse fazendo a primeira vez, sempre. Porque aí você vai prestar atenção, onde estão os riscos, onde você pode ir, para você não se machucar, entendeu? Quais são os maiores riscos da tua profissão, Denise? Olha, eu acredito, para cada dublê, eles têm a sua fragilidade. Assim, eu acho, o que eu acho que é mais arriscado mesmo, eu estou pensando que é a cena de fogo. O fogo é traiçoeiro, sim. Você tem que saber trabalhar com fogo. Mas é uma coisa, assim, mais técnico, né? Eu não sei, eu não gosto muito de quedas, mas faço, né? Eu acho que a queda, em altura, ou até em baixa altura, que geralmente, na altura, você tem tempo de reações, né? De se corrigir um erro. Em baixa altura, você não tem. É muito rápido, você não tem tempo de agir. Você já se quebrou em alguma cena? Já aconteceu algum acidente? Eu já sofri um acidente, mas, assim, foi mais da natureza. Eu estava, isso já tem muitos anos, isso foi em 95, foi o único acidente sério que eu tive. E fora as arranhões, né? Que isso não tem jeito, mas, assim, de me quebrar, graças a Deus, que eu nunca quebrei. Quebrei fora de cena, pelo incrível que pareça. Mas em cena, não. Mas eu caí, foi, dava uns, mais de uns 30, 40 metros de altura. Eu estava em Búzios, eu, foi uma, até foi aquilo que eu falei, saiu o jornal, né? Essas coisas todas saem. Que eu estava fazendo aquela novela, Caricoroa, que era a morte da Maitê Proença, né? Do personagem dela. E que a onda, pelo incrível que pareça, a onda me lavou da pedra e eu estava deitada na pedra. Eu não ia pular. Ia ter a cena que ela ia ser jogada. Mas eu ia fazer de uns 3 metros a saída, depois inserir o boneco e ela depor nas pedras. E eu estava fazendo ela nas pedras, quando a onda me lavou e me arremessou. Eu, para dentro da água, fui batendo, né? Foram quase uma hora e pouco esperando resgate, num mar monstruoso, que estava na época que o Brasil pegou um furacão que estava na época. Tanto que Copacabana, Ipanema, Leblon foram invadidos, Barra da Tijuca, o mar que invadiu o calçadão. Mas assim... A gente tem um vídeo aí de uma situação tua. Vamos ver o vídeo? É, Fê! Não, meu filho! Aí, foi. Quebrou o vidro, quebrou o vidro, meu amor. Quebra o vidro, quebra o vidro. Boa, boa, boa. Foi, foi! Caramba, caramba. Como é fazer uma cena desse tipo? Como é pegar fogo? Você diz, nem é a que mais te preocupa, mas como é que é? Não, não, não me preocupa porque você tem uma série de equipamentos, né? Que nós colocamos no corpo, um macacão anti-chama, tem um gel que nós colocamos, né? Você tem que saber, não pode respirar, né? Porque o fogo segue, né? O oxigênio, né? Você pode queimar o teu pulmão, né? E saber trabalhar com ele, com o rosto, o fogo não rodar, não girar muito rápido. Tem várias técnicas para você pegar fogo. É mais técnico, né? Então, e coragem também de colocar um fogo no corpo, porque... É, 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 né, mole? Mas assim... Você coloca o corpo, o fogo no fogo. O fogo, ele não... O problema do fogo, ele não te queima. É o calor que fica entre o macacão e a sua pele. Então, você colocando um gel, que é super gelado, ele resfria a sua pele. Então, então, eu não te queima e tem um tempo certo para você poder ficar pegando fogo. Se você é criança e está nos assistindo, olha lá, hein? Não vai brincar de colocar fogo no corpo. Ouve o que ela está falando, né? Toda uma técnica, toda uma preparação especial e tem que saber fazer, né? Ainda existe preconceito contra mulheres nessa sua profissão? Olha, antigamente sim, entendeu? Mas agora não tem, não tem, não está tendo... Pelo contrário, eles estão pedindo para... Quando é uma atriz, fazer uma atriz tem que ser mulher. Eles agora não querem tanto homens fazendo cena, não. Porque fica muito masculinizado, né? A mulher, o corpo é diferente, o homem geralmente é muito forte. Por exemplo, andar de moto. O homem anda todo de moto que nem homem mesmo, não é? É difícil. Ah, fica feminino. Não vai, entendeu? Num atropelamento, entendeu? E fica muito masculinizado. Então, eles estão pedindo muito mulheres. Tanto que eu tenho que ter várias dublês na minha equipe. Bacana, bacana. Rômulo, na sua profissão, existe preconceito contra a mulher? Ou é uma coisa também que está evoluindo? Não, é uma coisa que está evoluindo. A mulher cada vez vem mais conquistando seu espaço, digamos assim, né? A polícia vem abrindo cada vez mais concurso para policiais femininas. E a gente não costuma ver muito isso, não. Esse preconceito, não. É até bom que, para a sociedade, a sociedade vê de uma forma boa também, porque se sente mais à vontade de, às vezes, uma mulher parar e pedir algum auxílio, se identifica mais com a policial feminina. Entendeu? Acho que rola mais uma identificação, né? Nesse sentido. É engraçado fazer um comentário da profissão dela, como é que a técnica te passa segurança. Eu jamais faria essas coisas que eu vi aí. Jamais faria. É uma gargada, né? Porque ela detém aquela técnica. E se, às vezes, eu mostrar coisas da minha profissão, é que eu falo assim, não, porque te dá segurança quando você detém a técnica. É verdade. Isso que é importante, o profissional detém a técnica. É, tanto que a gente, numa vez, num repórter, a gente colocou fogo no braço dele. A gente explicou para ele, botamos equipamento, ele ficou impressionado, como ele não sentiu nada. Porque você tem aquele fogo, né? Aquilo é mais uma coisa espetacular do que realmente o risco mesmo. Profissionais que optam por profissões de risco, via de regra, eles são mais atraídos pela adrenalina da função ou por remuneração? Não, no meu caso, eu posso falar que é remuneração, não. Que é uma adrenalina mesmo, a vocação, no caso, assim, como eu falei, que tende a ser mais vocacionado. Porque, eu vou citar um exemplo, há pouco tempo eu fui numa incursão na comunidade de Antares. E, um exemplo clássico, né? E o blindado, o carro blindado, não conseguia passar porque tinham barricadas, enfim. Via de regra, qualquer profissional poderia virar e informar, assim, ó, vamos voltar aqui daqui pra lá, não dá pra passar. O policial, ele desce do blindado com a porta aberta, muitas das vezes sendo alvejado, sendo sob tiro, sob fogo mesmo. Então, ele desce, o blindado dá uma cobertura, o outro dá cobertura dentro do blindado, ele desce, tenta arrancar aquelas barricadas, o blindado passa e faz o serviço que tem que fazer. Aí você se pergunta, é salário? É status? É emprego? É vocação. De onde vem, né, essa garra pra fazer? É vocação de servir, é vocação de fazer. Policiais comprometidos, eles fazem o serviço bem feito. Policiais vocacionados e comprometidos com a missão, assim, eles fazem o serviço bem feito, que eles estão ali pra fazer. E a polícia militar, ela entra em qualquer local do Estado do Rio de Janeiro. É, tanto que com a gente, assim, a gente quer fazer aquela cena bonita, bem feita, né? É, não fica preocupado, quer que tenha o glamour da cena, principalmente pra novela, né? É você ver. E outra coisa que também é, a gente não quer que você me veja fazendo a cena. Quer que a nossa ideia fique tão perfeita que vê realmente que o ator esteja fazendo a cena, entendeu? Então, não é muito pelo dinheiro, não é? É porque é que gosta mesmo da profissão. Compromisso com a missão, né? Exatamente. Eu acho que tem que ter comprometimento. Tem, com certeza. Porque o trabalho só sai bem feito quando tem comprometimento em várias profissões. E tem que gostar muito também, entendeu? Gostar muito. Sendo redundante, mas como é que vocês definem essa questão de, disso que você está chamando de compromisso, de vocação? Eu defino fazer bem feito. Porque, não vou dizer que é o caso, mas um exemplo. Geralmente, a carga horária de serviço do policial é de 12 horas. Dependendo do serviço, ele pode, se ele não for comprometido, ele pode passar aquelas 12 horas, parado ali com uma figura de ostensividade. Mas não. O policial é comprometido, ele está atento a tudo. O simples fato de ajudar um senhor a atravessar a rua, um cego, atravessar a rua, entendeu? O policial está parado no sinal ali. Ele está comprometido, ele está prestando atenção em tudo. Entendeu? Então, ele está abraçando a causa, ele está abraçando a missão, ele está preocupado com a sociedade, ele está preocupado com o que está acontecendo. Esse é o comprometimento. Ele não estaria às 12 horas dele esperando a hora passar e ir embora para casa, como poderia, entre as que poderia fazer. Nós não temos horas, né? A televisão é hora, não tem feriado, não tem tempo, não tem oito, não tem doze. Às vezes a gente fica em 24 horas direto gravando, com uma equipe enorme também de... Também temos que tomar conta dos atores, do set. A gente tem uma responsabilidade, não é só com a nossa profissão, a gente, a equipe, ela toma conta de um set, a segurança do set, do ator, do diretor, porque às vezes eles estão em cena junto com a gente. Então, existe um risco em volta. O risco não é só para o dublê, né? Não, não, não. Mas é para toda aquela equipe. Então, a gente tem que também transmitir essa segurança para a equipe, né? Para o câmera, a gente freia com o carro em cima da câmera, entendeu? Então, tem todo o... E é importante, desculpa, é importante eles confiarem em você. Exatamente. Assim como a minha profissão é importante, eles confiarem, eles saberem quem está fazendo, né? Isso aí. Porque se eu botar o câmera na frente assim, vai falar, ai, quem é? Um dublê novo, sei lá, inexperiente. Não, isso eles não gostam, não adianta. Acredito que deva ser dessa forma. Então, é importante também a sociedade, dessa mesma forma, acreditar na polícia, acreditar, saber que ali tem uma pessoa capacitada, preparada para ajudar, se for... é bem por aí. É, como existe na nossa profissão também, os maus dublês, como também existe o problema, por isso que aquilo que você estava falando, ah, para confiar policiais ou não, como é que está hoje em dia. Mas, infelizmente, como tudo na nossa vida, tem os bons e os maus, né? Exatamente. Em todas as profissões, né? Em todas as profissões existem. Mas hoje a gente quer falar dos bons, a gente quer falar de vocês aqui, né? Do trabalho de vocês. E a gente já precisa de novo ir para o intervalo, eu vou para o intervalo e volto, queria saber se em algum momento vocês já pensaram em desistir da profissão, né? Já deu assim, dizendo, não, já deu, chega, não vou mais correr esse risco. Vocês já pensaram em parar a profissão de vocês? E queria entender com você, Rômulo, porque você agora parece que está em funções mais administrativas, não está mais na rua. Eu queria entender o que aconteceu. Por quê? Que você desistiu, aparentemente, né? Será que foi desistência mesmo? Depois do intervalo. Hoje aqui a gente falando sobre profissões de risco, né? E trouxemos aqui para exemplificar e para nos ajudar a entender essas profissões, dois excelentes profissionais, uma dublê e um militar, né? Que são profissões aí que, com certeza, elas envolvem o risco a cada dia. São tipicamente aquelas profissões que a gente olha e diz, ó, mais um dia a dia de trabalho. Para eles, não. Qualquer cena, qualquer ato de trabalho pode fazer diferença entre a vida ou a morte de verdade, né? Pode mesmo. Já pensaram em desistir alguma vez? Já pensaram em desistir? Olha, tem... Olha, eu já estou 30 anos nessa profissão, né? Mas tem horas que aqui no Brasil, né? A televisão não te reconhece. Querendo ou não, é um pouco discriminado porque ator não gosta, porque não quer dizer. Porque acha que vai perder o glamour do ator, né? Aquela coisa tem que aparecer. E até mesmo não é bem... Renonerado. Renonerado, como deveria, né? E isso chega uma hora que te tristece. E dá um baquezinho. Às vezes, não vou fazer mais, entendeu? Tem os diretores e diretores que uns adoram, outros... Ah, afirmado que é a obrigação dela, entendeu? Dane-se se machucar. Não está nem aí. Ela está sendo paga para isso. Entendeu? E aí chega uma hora que realmente... Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa, antes de ouvir você. Existem especializações para um dublê? Você é uma dublê de risco, é isso? Isso. Dublê de risco. Quer dizer, você faz exatamente essas situações de risco. Isso. Existem especialidades para essa... Olha, cada dublê tem o seu ponto forte. O dublê aqui no Brasil, ele tem que saber de tudo um pouco. Lá fora, geralmente, tem especialidade. Um é de carro, outro é de moto, outro é de queda, entendeu? Agora, aqui no Brasil, para você poder sobreviver, você tem que... Brasileiro se vira nos 30. É, exatamente. Brasileiro se vira nos 30. Tem que dar um jeitinho para tudo. Brasileiro. Exatamente. Tem adaptação. Tanto que quando vem estrangeiro fazer filme aqui com a gente, fica assim, impressionados com a gente. Como é a facilidade, faz de tudo um pouco. A gente tem que se virar. E, às vezes, quando a gente coloca na nossa equipe para poder ensinar, ele tem que ter um ponto forte dele. Ou que seja de luta, ou dirige bem, entendeu? Para ter um começo. Ele não pode vir totalmente cru, porque não tem como a gente ensinar totalmente do zero. E a gente vai encaminhando ele conforme o tempo, como é que ele vai se saindo para ficar na nossa equipe. Deixar um currículo lá. E você, Rômulo, já pensou em desistir? Então, eu acho que não. Por que eu respondo, eu acho que não? Porque eu vou fazer 16 anos na corporação e, desses quase 15, eu trabalhei sempre na rua, sempre no serviço externo, sempre na ponta da lança, como costumam falar. E hoje eu descobri uma função, que eu sou fotógrafo profissional também, paralelo à polícia, eu sempre levei a fotografia como profissão paralela. E hoje eu descobri uma função com o aumento das redes sociais, com o aumento da divulgação do trabalho. Por que é importante a divulgação do trabalho? Para que a pessoa tenha confiança, para que a pessoa veja o treinamento, veja que a polícia está treinando e que está se especializando e que está se capacitando cada vez mais. Isso gera uma segurança maior. E hoje eu descobri, lá na coordenadoria onde a gente trabalha, eu sou fotógrafo da polícia, eu descobri que é um trabalho na parte administrativa, porque a gente ajuda a fazer essa parte de divulgação do treinamento, cobertura de algumas operações, para ver a forma certa. Lá trabalhamos com vídeo também, eu faço foto. Às vezes, acompanhando algumas operações, chegando primeiro para que tudo seja passado para a sociedade que gere mais confiança. Você, conforme, por exemplo, uma invasão, você vai fotografando? Às vezes sim, às vezes sim. É super interessante. É estranho isso, no meu caso, já fui incursões desarmado com a câmera, assim. Armado com uma câmera, né? É um pouco confuso no começo, mas assim, são funções que são tão importantes quanto, às vezes, um policiamento ou uma incursão em comunidade. Você pode contar para a gente por que você saiu das ruas? É, o gatilho que se deu, porque eu perdi a minha esposa, eu fui casado nove anos, treze anos de relacionamento e eu perdi minha esposa de câncer. Vai fazer dois anos agora em março. Dia 29 de março vai fazer dois anos. E um câncer devastador, uma coisa, uma menina linda de 32 anos, a mulher com quem eu sonhava, enfim. E diante desse baque da vida, essas questões, eu falei, poxa, eu não estou 100% para estar ali, foi como eu falei do comprometimento do coração da entrega, se você não está 100% para estar ali, e eu acho que parece que Deus abriu uma outra porta, assim, digamos assim, que eu me encontrei naquele lugar onde eu estou hoje e eu me sinto tão importante quanto a função de trabalhar na rua. Mas o fato foi esse, que o start da coisa de eu olhar a polícia ou a profissão pelo outro lugar, pelo outro lado, foi isso, de em três meses, um câncer devastador ter levado a minha esposa. Porque, na verdade, existe todo um treinamento físico, mas também tem que ter preparação emocional, né? Sim, psicológico. Se você não estiver emocionalmente bem, realmente... Firme para fazer, quer dizer, qualquer situação, ela pode tirar você... O psicológico é muito importante, você tem que ter muita calma na hora, você tem segundos para decidir. Tanto que quando um dublê nosso não está muito bem, ele tem todo o direito de falar, hoje eu não estou bem para fazer essa cena. Mesmo assim, fazendo uma queda, está assim, em cima do prédio, pronto para cair, ele tem direito de falar, não estou bem. Hoje não dá. Hoje não dá para pensar em cair. Se a cabeça dele não estiver ali... Inclusive, até do meu acidente, por isso que hoje eu respeito isso, que eu falei para o meu marido, eu não estou querendo viajar, não estou querendo fazer essa cena. Não quero ir, mas não teve jeito, porque estava todo mundo comprometido na época e tive que fazer. E olha o que acontece, se você não está bem. Eu acho que uma coisa que a gente pode pegar, até de aprendizado dessa questão, é o quanto nós somos pessoas integrais e quando o nosso emocional está afetado, isso pode afetar outras ações e outros comportamentos. A gente projeta. Você emocionalmente abalado numa situação que precise tomar decisão, que você precise ter uma ação, se tiver qualquer correlação mental com uma situação de fragilidade, isso pode afetar o trabalho. Em especial, eu acho também que a vida do policial durante muitos anos, você chega às vezes numa troca de tiro e senta para jantar à mesa com a sua família, vai para um jantar de família, você pega de serviço sete da manhã, às vezes o dia foi pauleira e correria e você, ó, aí a esposa liga, ó, sete horas, oito horas tem jantar na casa da minha mãe, de não sei o que, e você vai estar lá e senta à mesa e ninguém quer saber do seu dia. Você tem que administrar isso, ninguém quer saber, você está ali com seus problemas internos e você está ali, você vai administrando. Não transferir nada de dentro para fora, nem de fora para dentro, esse é o equilíbrio emocional que é uma característica que o policial também tem que ter. E é um desafio enorme, né, porque muitas vezes, eu acho que foi até assim um clichê de muitos administradores ao longo da vida, é dizer assim, quando você chega para trabalhar, você deixa os seus problemas do lado de fora e você vai trabalhar e você não pode misturar vida, né, a vida familiar, não pode misturar o teu emocional com o teu profissional. E a gente sabe que isso não existe. Sim, mas tem que, não... A gente sabe que isso, a rigor não existe, por quê? Porque nós somos gente e as nossas emoções, elas afetam todo o conteúdo. Agora, é o treinamento, é a orientação, é o equilíbrio que faz a gente poder... Mas sabe o que é mais doido? Sabe o que é mais doido? De você estar numa situação e de você não agir ou ainda intervir, se você parar para pensar no que está em casa, te esperando, na sua família, coisa e tal. Ah, eu não vou porque se eu for... Ali você se anula naquele momento, você se anula, você se anula para servir o próximo ou para ir, uma pessoa que está sofrendo um sequestro relâmpago, você vai atrás do carro, você se anula para dar a vida, o teu momento de vida ali para aquela pessoa. Ele vai salvar uma outra pessoa, é até um pouco, é diferente do meu caso. Então, dá para você, não, hoje eu não vou, hoje eu não estou me sentindo bem. Já o policial já é complicado, a outra vida está dependendo dele. E se você parar para pensar, sim... O dublê pode trocar, querendo ou não, né? Eu posso botar, eu não estou querendo fazer, mas eu posso botar uma outra dublê no meu lugar. Perfeito. Olha só, eu tenho um vídeo, você tem falado aí da importância do treinamento, treinamento militar, o quanto isso gera confiança. Eu queria passar esse vídeo ainda aí, um pouquinho dentro do nosso tempo, mas vamos rodar o vídeo e mostrar como é um pouco do treinamento aí feito para os nossos militares. Nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá. Quais são as habilidades que estão sendo ali desenvolvidas? Então, ali é o controle de estúrbios civis, né? A primeira foto é do pelotão de escolta, porque o batalhão de choque tem um pelotão de escolta, de policiamento de motociclistas também. E o treinamento de incursão, né? Que é aqueles, nos cones ali, né? É importante que tem imagens ali do treinamento na chuva, no sol, de noite. Fumaça? Fumaça? Pensei que fumaça era só para dublê. Não. Ela aclareia que ela era homogênea. E deixa eu te falar, eu estava vendo essas cenas, principalmente essa que está aí. A gente fez um seriado na Record, que era tudo, era no centro da cidade, né? Era uma revolução, né? E tinha tudo, exatamente, eu vivia a gravação. E a gente sente um pouquinho dessa emoção. Lógico, é totalmente diferente. Mas a gente trabalha muito, a gente usa muito também para a parte estática deles, de entrada, com meus dublês para usar o... Ai, o nome, o escudo, entendeu? E a gente precisa muito deles para dar esse curso para a gente também. Porque o treinamento tem que ser de manhã, de tarde, de noite, na chuva, no sol. Porque quando você vai exercitando aquilo ali, fica na tua memória. E quando você precisa numa situação real, você já está, já é meio que automático aquilo ali. Então, o treinamento, ele é bem intensificado, ele é bem... E claro, feito sempre com comprometimento. Sempre, desde o treinamento até a situação real. Perfeito. Comprometimento, né? Ter uma missão e sentir que você está ali para cumprir essa missão. Jogo de equipe, sempre válido e indispensável, né? De tudo que vocês têm falado e vocês têm mostrado, jogo de equipe. Você não está sozinho. Você até age sozinho, aparentemente, mas você não está sozinho. E o teu compromisso é com o todo. Inclusive, a minha profissão, ela depende da equipe. Normalmente, não trabalha só. É muito difícil, não tem uma cena. Está sempre a equipe junto. A gente, o nosso sucesso não é só meu, é a equipe toda, né? Porque atrás das câmeras existe, tem o que também tem o que, por exemplo, o atropelamento, tem o dublê que dirige o carro, tem o coordenador, que inclusive é meu marido, né? Que é o coordenador de ação, diretor de ação, né? E depende da equipe, não tem jeito. Eu acho que isso, dentro das profissões, isso ajuda a unir mais. No sentido de que, em certos momentos, no meu caso, onde, às vezes também, na profissão de dublê, mas no meu caso, numa incursão, uma comunidade, alguma coisa, uma troca de tiro, ou até uma escolta de batedores, onde a vida de um passa a depender do outro, e vice-versa, eu acho que isso cria um laço, cria uma união dentro das profissões. Verdade. E assim, em uma profissão você perde amigos igual a minha, teoricamente. E isso, às vezes você fala assim, você conhecia o cara há quanto tempo? Há um ano. Mas você tem aquele laço que parece que você conhecia o cara há 20 anos, porque aquele ano é tão intenso e é tão... é tão... o laço de amizade fica tão grande que aquilo ali você sente bem mais. É isso aí, eu estava lendo uma estatística hoje, um policial que é morto a cada 32 horas, atualmente, aqui no Rio de Janeiro. Bota risco nessa história, né? Bota risco. É isso que eu estava conversando com ele. Tem que ter muito amor. Eu acho que, em questão de risco, hoje em dia, a gente estava até... O dublê, ele tem um risco, mas eu acho que hoje em dia, aqui principalmente no Brasil, o policial... Mas sabe o que é interessante, assim, a família de ninguém quer que o filho seja policial. Exato. Às vezes, fala assim, por exemplo, você é a mãe... E eu não quero... No caso, a minha mãe é falecida, mas você fala assim, ah, meu filho, sai disso, não entra nisso. Mas tem que ter alguém ali naquela posição. É, meu filho é piloto. É, eu preciso ir para o nosso intervalo. A gente já estourou demais o tempo, eu preciso ir para o nosso intervalo e a gente volta para as considerações finais. Eu gostaria de ver se dá tempo de vocês me dizerem como é que fica a mesma família de vocês nessa história. O que a família de vocês pensa a respeito das profissões de vocês. Mas vamos lá. Isso aí, gente, eu tenho que terminar o programa rapidinho. Olha só, essas profissões de vocês, a aposentadoria, ela é com menos tempo? Aposenta mais cedo? Sim ou não? A polícia militar com 30 anos hoje em dia. 30 anos. A minha não tem. Não tem? Não tem definição. Não tem definição. Caramba. E como é que fica a família numa história dessa? As famílias de vocês apoiam o trabalho de vocês? A minha família toda é de dublê. Meu filho mais velho é, meu marido é diretor de ação, ele foi dublê. O outro é piloto, helicóptero e também é dublê. Ou seja, a família está lendo no sangue. Eu tenho um irmão na polícia também, que entrou tem dois anos, três anos. E a família fica realmente apreensiva, né? É isso aí. Meus amados, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês. Que a boa mão do Senhor cubra vocês a cada dia no trabalho que vocês fazem, que Ele possa proteger vocês, mas que vocês continuem firmes nas profissões de vocês, porque são profissões muito importantes e que abençoam vidas também, né? Eu vou dizer especialmente para você, Romulo, porque a nossa nação, nosso Brasil, nosso Rio de Janeiro está precisando de profissionais que se dediquem a essa função policial, militar, policial, polícia, que se dediquem com muita vocação e com muita emoção. E a gente faz tudo para honrar essa esperança. A gente também tem essa esperança, faz tudo para honrar essa esperança. É isso aí. Parabéns, parabéns. E que aqueles momentinhos de vontade de desistir, que são naturais da vida de qualquer pessoa, eles possam chegar e passar rapidinho aí pela sua vida, tá bom? Mais uma vez, obrigadíssima pela presença de vocês. Obrigada a você que está aí em casa, participou conosco. E se você quiser conhecer outras profissões de risco, manda para a gente, fala lá pelo WhatsApp e a gente vai trazer gente para conversar aqui. Bom, né? Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Eu vou deixar vocês com André e Felipe, que cantam e trazem boa música para a gente no Cabeça Pra Cima de hoje. Paz! É de manhã o som da chuva, eu já posso ouvir, é algum sinal, alguma coisa vem aí. Tô esperando a noite inteira a Deus mandar o meu milagre. Hoje vai me encontrar, hoje vai me encontrar. Deus disse vai, não peça nada pra ninguém, vão te explicar agora o que você tem. Você vai viver, meu filho do que eu mandar, você vai beber da água que eu faço jogar. Você vai viver agora o sobrenatural, vou fazer teu sonho, hoje se tornar real. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu, vou ensinar, pra receber você tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 pra receber tem que adorar. Então adore, 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 pra receber tem que adorar. De manhã. De manhã. É de manhã o som da chuva, eu já posso ouvir. É um bom sinal, alguma coisa vem aí. Tô esperando a noite inteira a Deus mandar. O meu milagre hoje vai me encontrar. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. Mais, mais paz de Deus pra mim.